Doce Balanço Ela não pode ser Diz de numa praxe Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade que Sem ela não há paz, não há beleza Só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Ou mais Se ela voltar Se ela voltar Coisa linda Oh, que coisa voa Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que darei na sua boca Dentro dos meus braços Ruins abraços são De cem milhões de abraços Estou apentado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho sem ter fim Apaca-paca Esse negócio de você longe de mim A nadar no mar A nadar no mar O que as outras pessoas A nadar no mar A nadar no mar Amém. 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 Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Amém.